Meu parceiro Sá Cabral, Jânio de Construções, tamo junto! Jânio, nosso bem-estar, é nóis meu parceiro Jones, Olojano, Sarnar, Obertriz, Andréia, Lundicebias. Que anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, Toma vinho com a carta, cartão sem limite, estourado no Instagram, Ou pode ter quem goste, mas eu não sou fútil, quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo, Com meu jeito matuto, com sotaque e trejeiro, tem quem não goste, mas eu sou assim, Moro no interior, sou matuto raiz, não troco pro interior, todo mundo sabe, Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco pro interior, E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco pro interior, E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco pro interior, E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade. Ia andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limito, estourado no Instagram Pode ter que engoste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque frejeiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Eu troco o meu interior e todo mundo sabe Não sou matuto nutella, sou matuto de verdade Não troco o meu interior e todo mundo sabe Não sou matuto nutella, sou matuto de verdade Eu não troco o meu interior e todo mundo sabe Não sou matuto nutella, sou matuto de verdade Não toque o peter e o que todo mundo sabe Nós sou matuto tudo, eu sou matuto de verdade Não toque o peter e o que todo mundo sabe Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu te esqueci E tô nem aí, e tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de me iludir E tô nem aí, e tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu te esqueci E tô nem aí, e tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de me iludir Como é que é? É forró de orgulho! Anaíto do Abagento Bruno Cedete e Jurema do Norte Rubens Representações Tridon Alto Falante Não adianta tu se declarar, ou mais compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Chega a madagatona e agora Tá provando o papo, vendendo o mundo da volta Mas a vida é assim Show! Vai! Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu te esqueci Tô nem aí, e tô nem aí E pra você que gostava de brincar, de me iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu te esqueci Tô nem aí, e tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de me iludir Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Lava Jato Avenida 3A Alinhamento Tridon Alto Falante É o melhor do Brasil Ares tem desimportado Oh, porração Em nome de Marcial e Platini de Benzunamésio Meu parceiro Jorge Aluno da JP Destruidora de Água Oh, pressão Para o meu parceiro Tau, seu importe, meu querido Para o Vítio Almeida É nóis Meu parceiro Juan, W.R. Stories Salve, Cabral Onde será isso? Eu tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa e chau Vá pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tomar Não levanto nem pra tomar banho Do trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar E sabe o fundo do poço Eu tô lá Se não matar Não matar Saudade mata Isso eu tô lá E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu renda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Se o vício não matar Saudade mata Meu parceiro Meu parceiro Tavi Oliveira Fazendo Império Meu nome é Rocaio Guatu Henrique Cavalho Eduardo Cavalho Cavalho Importado Tamo junto Lucas René de Iguatu WS Em acessório Meu parceiro Mauro Onde do perfume francês Lá do Iguatu Além de Portes Oh Se quer terminar Então tá terminado E decidiu Assino embaixo Se acha melhor acabar E quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só vai faltar a parte E o livro sério que a festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai o detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tinha E vai lá Vai lá Vai beber Vai lembrar Vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar A saudade só vai confirmar E vai lá Vai beber Se quer terminar Se quer terminar então tá terminado Do que decidir E vai lá Vai lá Vai lá Vai beber Vai lembrar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar E vai lá É Vai lá Vai lá Cuida Cuida As mina Tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo não hidrota Livinha quem ganhou Ou novinha não importa Sai logo Desprensado Vou tá aqui no meu carro Vamos ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai Quingando Rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai E vai quingando Rebolando no galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai quingando Rebolando no galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai quingando Rebolando no galope do papai 3A alinhamento Triton alto-falante A melhor do Brasil Paris Tênis importado O porroção A vaquejada começou E o paredão focando As minas tudo me olhando Querendo me conquistir O celular não sai na mão E o papo na boca O vaqueiro Capa louca Vai querer quem vai pegar O torre grande Não importa A gente chama na canhota O rabo grande Não importa Livinha quem ganhou Vinha não Escuta Só logo desse pensado Monta aqui no bancar Vamos ali fazer a mão Monta logo vai E monta logo vai Quingando Rebolando Mas no galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai quingando Rebolando no Olha que monta Que monta Que monta Monta Que monta Vai E vai quingando Rebolando no galope do papai E monta logo vai Mas monta logo vai E vai quingando Rebolando no galope do papai Isso aqui é forró de orgulho papai Alô Jalila Ai meu vaqueiro Aquele abraço meu irmão Lava Jato Avenida Bruno Souza Divulgações 3A Aliamento Lão de CDs Qualidade lendária Barberia Nilson Mota Show Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Esse é o neguinho que bota elas A menina quer beber As meninas quer dançar Aumenta o som DJ E bota o nego pra tocar Confusão só pesta grande Com elas não tem besteira Pode botar só que elas dançam a noite Ah, 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 ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Ah, ah, ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Eu boto o nego Bora Zé de Melo O homem é forte O homem é espetacular As menina quer beber As menina quer dançar Aumenta o som DJ E bota o nego pra tocar Confusão só pesta grande Com elas não tem besteira Pode botar só que elas dançam a noite Ah, 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 ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Ah, ah, ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Ah, ah, ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Ah, ah, ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Ah, ah, ah Esse é o neguinho que bota elas Pra sentar Ah, ah, ah Ei Ei, ei, ei Bota pra estourar no paredão Tá bom aí, meu filho Vamos estourar, bora Tchau 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 Tchau